olá pessoal a todo mundo que assiste mais vídeos aí, exaleça um like no vídeo e compartilhe o vídeo e comenta no vídeo aí e hoje aqui pessoal eu vou estar montando aqui um foco vou fazer uma antena assim de cano 40, esse aqui é cano de água 40, eu coloquei a tampinha aqui do cano ela vai encaçar aqui dentro vou fazer o foco né eu vou estar colocando o lésio aqui usado de uma vez já pra ficar tudo certo isso aqui e depois vou ter que tirar o lésio pra tá pintando depois de branco né pro foco não ficar assim sem um sem nada pra bater a luz aqui né pra ter um espelho aqui dentro desse aqui o lésio que eu vou usar aqui ó o lésio de branco alto brilho esse tem um foco dentro deles tá esse focados né aqui pessoal o lésio vou mostrar vocês aqui ó o lésio que eu mudei a exposição aqui ó do lado aqui dele ou até uma sapa ele maior esse metal lá dentro essa parte negativa do lésio acabaria a ligação negativa da bateria no caso a pessoa e essa e esse outro lado aqui do lésio aqui ó e que a sapa é menor de metal é só um pedaço e só se com um pino ali ó a diferença é positivo esse lado aqui então esse é positivo e negativo esse é negativo esse outro aqui ó é também de alto brilho também só que não tem foco ele é espalho a luz ela é tipo um um vidro é cristal por exemplo esse é a mesma coisa do outro também ela lá dentro é positivo e negativo a lá esse lado aqui ó negativo e expositivo o que tem que usar também essas pecinhas aqui ó esse 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 aqui ó 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 esse solda e o fiarro para soldar e tá ligado aqui usar aqui e aqui eu vou encaçar aqui ó qualquer lado aqui porque é tudo com a camisa igual vou fazer assim aqui o pessoal passar uma colinha depois eu vou passar agora não porque eu vou colocar os rostos primeiro isso aqui que é mais fácil colocar e aqui pessoal ligar assim vou ligar a parte dele é positiva para esse lado aqui esse lado aqui vai ficar aqui isso também vai ser igual a parte positiva dele vai ser também diferente para o zk vai ficar assim igual para você e você não estou para para 2 leis e mais um para o outro lado e aqui se é assim que confira aqui ó tá certo agora pegar aqui ó vou amassar aqui eu fiz assim vou cortar aqui ó para ficar tudo alinhado o bando de casa com essa aí para fazer esse negócio assim é com esses pinos aqui ó o bando de casa com esses pinos aqui ó vou soldar aqui passar uma solda aqui ó a bando de casa com esse pinos aqui ó aqui ó estou aqui ó vou fazer o outro lado do outro lado do outro lado igual que também assim já vou botar aqui com o lado do ponto zé olha pessoal me ficou quando se ele aqui o positivo e positivo esse lado aqui vou fazer um teste aqui agora aqui vou pegar eu vou botar aqui aqui pegar dois porque assim contar mulher só um é só aqui aqui eu vou colocar dois o cara o cara dos pecinhos dessa questão daqui e por enquanto então só ali e não passar o fio aqui ó Ela está acendendo. Está acendendo um ziricinho. Vou fazer um teste na outra. Ele também está acendendo também. Agora eu vou fazer... Vou fazer o teste também aqui. Eu fiz o teste aqui já em todos. Elas estão bem organizadas. Vou pegar essas pina aqui que são os negativos. Eu vou marçar esse aqui. Vou colocar isso para baixo aqui. É que eu vou cortar isso aqui um pouquinho. Vou colocar um pouquinho passado aqui para não... para não ficar muito perto do outro. E não fechar a curta ali. Olha lá. Ficou assim, olha. E aqui, pessoal... Passei a escala da QZ. É que agora eu vou fazer um zamp aqui entre os... Os... O positivo. Vou pegar o positivo daqui com o ZK. Ligar junto. Aqui eu... Vou colocar essa fiação aqui. Vou arrumar aqui. Isso é assim, olha. Amassar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui o outro lado aqui. Agora aqui o ZK também vou... Amassar também. É bem simples de fazer. Agora eu vou... Vou pegar a soldar aqui também. Pegar o... A solda aqui. Olha a pessoa que tá... Agora tá ligado as duas. Se é assim quiser. Se é assim quiser, olha. Agora aqui o ZK. A luz amp tá feita. Agora tá ligado as duas. Aqui. Se quiser as quatro, na verdade. Agora eu vou colocar o... Eu vou colocar o... Essas pecinhas aqui que é o... A resistência aqui. O... Eu resisto, né? Essas pecinhas aqui. Vai ficar uma aqui, olha. Desse lado aqui. E a outra... Vai ficar aqui, olha. Duas de cá. Aqui, pessoal, é assim, olha. Eu pus aqui, olha. Eu fiz o Zamp aqui. E toda essa parte é... É negativo. Aqui dentro é positivo. E aqui eu vou colocar... Agora essa daqui, olha. Essa aqui é a lâmpada do... Do centro. Ela vai ficar aqui. Se é assim aqui, olha. Eu vou... Eu vou... Eu vou tá... Eu só dando aqui. Eu queria passar uma cola nela pra não ficar... Sulta aqui dentro. Usar essa cola aqui, olha. Aqui, pessoal, agora, olha. Eu só coloquei aqui, olha. Colei aqui. Essa parte negativa aqui, olha. Essa parte negativa aqui, olha. A parte negativa vai ficar aqui. Na trilha aqui. E aqui eu vou cortar aqui, olha. Vamos colocar o... A outra pecinha aqui. Vou cortar esse... Aqui, olha. Vou soldar aqui agora. Vai ficar bem... Organizado ali, né. E o compacto, por exemplo. O mijique se é assim aqui. E aí que a pessoa tá acesa aqui, olha. Usar aqui, olha. Ficou muito forte. Isso aqui, olha. Vou apagar a luz aqui, olha. Olha só. Olha só. Muito forte. O burrito é bem... É bem intenso aqui. Olha. E aqui tem o... Vou desligar aqui. É que tá assim, olha. É que tá assim, olha. Eu só dei o... O positivo aqui. Eu só dei o... O colégio... Do centro. E só dei o... O finhc aqui com... Eu com o zamp aqui, olha. Que eu fiz aqui. Olha. Vou mostrar direcinho aqui, olha. Esse... É que essa... É que essa... É que essa... Seguiu... Se é assim o esquema aqui, olha. E dá pra montar se é assim, olha. Aqui é a bateria que eu vou ligar, olha. Essa bateria aqui. Vou apagar aqui o... Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. A noite não... Num lugar bem escuro, não é, mas? Não meia bem, olha. Vou botar... No meu negócio aqui pra... Pra vocês verem aqui, olha. É que o pessoal vou tá... Ligando aqui, olha. Ser assim aqui. Vou mostrar aqui... Apagar a luz aqui, olha. Apagar a luz aqui, olha. Olha que o pessoal... É... É que tem um lésio do... Do... O lésio do... É do centro aqui na meia... Baça, hein? Você é meia? É bem forte. É bem forte. É aqui, olha. No escuro, isso aqui... É perfeito pra... Uma estrada, por exemplo. Falando... No meio é bem, nem, mas... Da... No meio é bem, nem, mas... É longe, olha. O foco ficou... O foco ficou... Perfeito. Ficou perfeito, nem, né? É... Aí o pessoal fazer o... Depois... O outro vídeo da... Nanterna... É... Montada, já... Tudo... Eu com foco... Cessinho, já... E o pessoal... Curso o vídeo aí... Compartilho o vídeo e... É... Então, eu posso... Não disse que eu... Gava... Tô... Tô...